Vamos amor Vamos fugir E bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor Do que a gente Juntos Nós dois Mil ideias E uma história de amor E o assunto é Nós dois Dos amantes namorando Na beira da praia Nada pode ser melhor Pra gente se amar Canaré Canaré Água de coco A cervejinha Canaré Água de coco Beira do mar Canaré Canaré Caipirinha Água de coco A cervejinha Canaré Água de coco Beira do mar Canaré 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 Amém.